...esperado aqui por o Rafael Leão, que tenta de facto agarrar esta oportunidade. Já quer ir para Vigo Mero, o cruzamento é bom. Pepe salta, mas não chega e cancela, não reage. De maneira que o CF Eurovídeo se lhe antecipou e capseou sem hipótese de defesa para o Rio de Janeiro. Portugal, nas duas últimas vezes que jogou na Suíça, perdeu em setembro de 2016, na fase de qualificação para o Mundial de 2018, perdeu 2-0. E antes, durante o Euro 2008, também tinha perdido por 2-0. Nessa altura, Portugal já estava qualificado para a fase de virar, porque tinha vencido a Turquia e também a República Checa. Pepe. Este jogo de 2016 é o primeiro jogo após a conquista do Campeonato da Europa. Olá, olhe! Olá, olhe! Olá, olhe! Obrigado, olhe! Sana e Taubo. Sana e Taubo. Sana e Taubo. Sana e Taubo e Diana Duan. Estava a fracasso, mas o esforço ainda de Otávio é... ... em dizer que a bola saís pela linha de fundo... ... com a linha de fundo... ... com a linha de assistência para o André Silva e o André Silva. Obrigado! Obrigado! O guarda-dentos hoje eleito para defender as redes... ... com a linha de jovens, que é o habitual de jogar. Obrigado! Obrigado por estar fazendo o jogo! E, portanto, corre o jogo. Olha lá está! É Carla Rodrigues! Obrigado, Matthys! Aqui do Sobop,rique! Embalou, embalou... ... quem esta mais encurtado ao flago esquerdo. ... Mas a bola ao circular rico dosEXpedes portugueses, com a Lambenevs deixado para João... ...Cancelo. Além do que chegamos aos primeiros 10 minutos e a Suíça já vem-se graças a Sheffirovich. a filial acelera a vantagem sobre de ver vai entrar na área vai cruzar e eu vou acarar as balas de outra não vai aparecer aqui o André Silva para tentar finalizar a gente no cinema de Rafael Leão bola controlada e cruz a vento a gente não tem nada ali mais Estão assistindo o game de Suíça e Portugal, e o aeroporto está lá. Obrigado! Muito obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Obrigado por estudar, obrigado por as flores! É aqui em Campolim, Portugal. Eles estão começando aqui. Obrigado! 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 Muito obrigado por receber o ar. Obrigado por acessar as escritas. Olá, do México. Obrigado. Cambódia. Muito obrigado. Onde está a partir de... Pânama. Ah, thank you, thank you guys. Thank you for seething me hard. Yeah, they are seething guys. But later they are going to dance. Nicaragua, make a love shout out Nicaragua friends. Chilanias from Nicaragua, make a love shout out to you guys. Yes. Yes. Wilmore. Thank you, thank you, thank you for sending. No, no, no. Enfim, é um lance que nunca é marcada. Thank you guys for watching, thank you for tuning in, thank you for being there. Tap, tap, tap the screen. De evitarem ser atingidos também eles. Não recordar que esta partida tem video-árbitro e onde está o italiano Paulo Valeri. O assistente do outro italiano, Alessandro Costanzo. Oh, no, no... Momo. 501. Mega love chastity. And thank you very much. Thank you for doming the screen. Momo. 101. Thank you. Thank you for the horse. Thank you for the love. Obrigado! Obrigado! Muito obrigado por estar aqui! Sim! Sim! Megalanchadar! Colombia! USA! Mexico! What those guys! Say it! Thank you, Momo, for sending me hard! Tap, tap, tap the screens! Thank you so much! 3.9 Exactly! Thank you very much! Well raised! Well raised! Thank you! Thank you! Thank you for the hearts! Flying to the sky! Oh no! Look! Thank you! Almost 5K! Okay! Thank you for stopping by! Thank you for the ice cream! YG for Pica! YG for Pica! Thank you for the ice cream! Oh so yummy! Thank you! Thanks! Thank you! Thank you very much! Thank you very much! They do ice cream! That is really beautiful! Good honey! I love you! That's Obrigado, YG! YG Pop, Popica! Muito obrigado pelo ice cream! Muito bom! É bom agora, porque está quente aqui, então é bom comer ice cream! Obrigado pelo coração! Obrigado pelo coração! Uau, é uma rosa! Muito obrigado! Obrigado por ter enviado! Muito obrigado! Muito obrigado por ter enviado as rosa! Muito obrigado pelo amor! Obrigado, Lief Felix, Roel Modix! Obrigado! Obrigado! Obrigado por o ar! Tup, tup, tup! Obrigado! Obrigado por as rosas! Obrigado! Obrigada por a outra rosas Obrigado por as rosas! Obrigado por as rosas! Tem que jogar com uma equipe, assim, não sei lá. Aulas da frente, esqueçam, não é? Tem que jogar e elaborar mais o jogo, mais no seu jogo, e melhorar mais. O Vítima estava a aparecer muito junto do Rulenev, totalmente para considerar isso. Trocando a bola, promovendo a circulação de forma rápida para tirar do caminho a equipa da suficiência. E tem que ser assim, porque a bola direta na frente pode acontecer. Olha, comadre! Mano, fãs e megalo, um abraço a você. Como você está? Olá, comadre! Tudo bem? Comadre, top do escritório, muito obrigado! Obrigado, obrigado, obrigado! Um, mais um, mais um, mais um, mais um! Obrigado! Obrigado por ir no escritório! Obrigado! Obrigado, galera! Obrigado! Obrigado por ter ouvido! Isso é o gol! Atenção! André Silva vai cruzar! E dá um gol! Portugal! Portugal! Quer Rábio e Vigazes para Portugal! Portugal vs Sias Para a jogada Seria o primeiro gol de Rafael Lier Na seleção de Tereza Mas sem grubina Olho clínico do árbitro assistente A primeira colance do pecado É bem trabalhado, Ruben Neves ganha ao IBA E depois aparece a capsear o Danilo com o Rodrigues Mas não é muito fácil Para dar grande potência A velocidade da bola Porque avalia também um cabeceamento da equipe Que não seja Precisa ter muita força Para conseguir o cabecear com mais violência E foi isso que falta o outro Completamente diferente, por exemplo Que o cabeceamento do Sefer Alves Do gol da Suíça Que avalia bem com um cruzamento tenso E é sempre mais fácil dar uma força E aí falta de Gibril de Sol Serra Pé Está muito satisfeito ali com Alguma coisa dos restantes belgas A roda O toquezinho de Sol Falta a ser a Lada E vai quase que chegar aqui A linha dos defesas Quer dizer ali para Rafael Lier E vão se adiantar mais Depois temos aqui Vitinha E Robert Eves Quase a par E já aqui o jogador do Sefer Alves Com o que é o primeiro Vitinha Olá E você? E você? Tudo bem É muito de um lugar aqui Boa 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 Sim Me Portugal! 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 Portugal ou Tui? Luís! 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 Agora Portugal! Me Portugal! Ah, mas está a ver o jogo! Está a ver o jogo! Está para a plantainha! Eu queria falar inglês, filho, mas o meu inglês é Zeca Marinho, filho! Eu não ouvi-te porque é muito bom aqui! É! Muito obrigada por vir aqui! Obrigada! Tchau! Até a próxima! Olha! É na Portugal! É um jogo de futebol! Futebol! Portugal vs. Tuias! Ah, você está assistindo! Sim! Você está assistindo! E Porto. Muito bem. Onde você está, Carlitos? Onde você está? É Porto. Porto. Ah, ok. E você? E você? Nós estamos em Cangolite agora, mas eles estão de Lisboa. É Lisboa. É Lisboa. É Lisboa. Muito bem, desculpe. Não, não tem problema. Tem muitas pessoas aqui. Olha, estão sentindo. Sim. Onde você está, Carlitos? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está, Carlitos? É Lisboa. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. É Lisboa. E vocês estão todos assistindo. E depois, depois do jogo, todos vão dançar. Então, tem uma festa. Ah, na festa. Eu também queria estar na festa. Sim, eu também queria ir para a festa. Dá-me contigo, na festa. A festa em Portugal. It's the name of Portugal. So, everybody have a party everywhere here. Olá meu amigo Onde é a jogada? Onde é a jogada? Em Campolid We are in Campolid Mas They are in Switzerland now They They play in Switzerland But the players are Portugal And Switzerland So we are in Switzerland Hello guys Thank you for stopping by Thank you guys Thank you very much Hello 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 Moody Alois, come on Alois Alois I cannot hear you What? I do I speak to my friend Hello little person Puso Erla Puso Erla Yeah, you come here Weakly official 1987 Yeah Sorry Carlitos I cannot hear you Very noisy Sorry I love you I love you Thank you Thank you Thank you very much Thank you guys For stopping the street Thank you for passing by Bye Bye Thank you Thank you Thank you Thank you You're a winner Bye 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 André Silva Not only in the support of the front that you already had But also in the pressure But also in the actions of the pressure But just a little bit more Finally in the action of the effort And during the effort of the pressure start to start with the pressure But usually in the lives of the pressure The pressure And then in the pressure Hello Iakly Hello Piki Thank you very much Thank you guys Thank you guys O Cafort foi ocupar exatamente a prisão.